Fala pessoal, sou Cleiton do canal Totec, tudo bem com vocês? Começar mais um vídeo? Esse vídeo eu acho que vai ser mais tranquilo de fazer ele, porque o último vídeo, como eu falei com vocês, tava muito corrido, então acabou que até pelo final do vídeo que vocês viram, só mostrei os carros que estavam prontos. O bicho tava pegando aí, isso é bom, não é ruim não. Hoje, né, segundona, deu uma tranquilizada, vim aí sábado pra poder liberar a grande quantidade de carro. E como eu tinha falado pra vocês no último vídeo, tinha esse Linea, porém não tinha olhado ele. Aqui é o seguinte, o primeiro passo aqui é a gente vai trocar esse reservatório, colocar um reservatório translúcido aí. O cliente tá reclamando que o carro tá fervendo. Retiramos ali o para-choque e retiramos aqui o radiador dele, ó. Tá sem o radiador. Esse radiador, ó, tem pontos de vazamento aqui na lateral. Tranquilo? Então a gente vai ver aí, ó, o correto dessa situação, não gosto nem de perder tempo, porque senão, porque se você tenta fazer um reparo nisso aí, corre de depois vazar de novo e você assumir a bronca. Eu passo o preço pro cliente. Só que ele já pediu pra tentar arrumar por conta dele. Então a gente vai ver se dá reparo, porque acontece que muitas vezes isso aqui não tá legal, ó, tá podre e não fica bem feito. O correto é trocar, mas é o... pra vocês entenderem, o ponto de vazamento é aqui, ó. Você consegue ver até o fluido rosa escorrendo aí. Tranquilo? Esse Fiestinha que eu tinha falado com vocês aqui, pessoal, é... Na verdade, esse Fiestinha aí foi um carro aí comprado aí no leilão, né, dá pra ver aí, tá que tá muito sujo aí, ó. O carro que ficou muito tempo parado, ó. Olha pra vocês verem. Ficou muito tempo parado e tem muitas coisas pra poder fazer nesse carro. Parte de suspensão todinha, amortecedores traseiros, leque dianteiro, junta da tampa de válvula vazando, vazando água de arrefecimento. Todos os filtros, olha aí, o disco dele, ó, tem que trocar com o disco, já tá naquele... Sabe quando o disco, tipo, não fica liso, ele fica muito lixinho, por questão de tempo, né, fica muito tempo parado. Então, tem muita coisa pra fazer nesse carro. Fora o que a gente nem colocou ainda, que não é da ossada da gente, que é, olha aqui, esse vigia, com defeito, quebrado, né, aqui dentro. O carro ficou muito tempo parado, ó. Olha aí pra vocês verem. Muito sujo, os bancos não estão mexendo, estão tudo travado, muito sujo. Então, a gente vai passar pro cliente só o que é da parte da gente aí e dar uma geral nele, beleza? Aqui no áudio, pessoal, deve chegar terça-feira ou quarta-feira o retentor do volante. Chegando ele, é o retentor do vira-brequim, perdão. Chegando, a gente já monta o áudio, o áudio tá faltando só isso, mais nada. Tranquilo? Então é isso aí. Deixa eu tentar fazer um videozinho mais tranquilo pra vocês aqui. Esse aqui é o radiador do Linear. Foi feita a solda nele, ó. Bem aqui, ó. Pra vocês verem. Aqui foi feita a solda e varitado. Beleza? Vai. Não é isso mesmo. Aqui mesmo, galera. Pra ver a soldinha, aproximar pra vocês verem. Olha aí. Onde foi feita a solda. Tranquilo? Então a gente já vai ser colocado aqui no lugar. Vai pro lugar. Aqui, eu comecei a mexer na Mercedes, que a última vez foi parada aí, galera. Então agora eu voltei a mexer nela. E vou fazer um video mostrando pra vocês esse carro aqui, ó. A gente ligando ele de manhã, pra vocês verem como é que ele dá uma fumaça. E o que eu vou fazer aqui agora é fazer o teste de compressão dos cilindros. Beleza? Começar por aí. Quer dizer, continuar, né? Por aí. Porque deu um tempinho agora. Começar a mexer nela. Então a gente vai olhar a compressão dos cilindros pra ver se tá legal. Esse X-135 teve aqui semana passada. Pra poder fazer uma troca de pastilhas. E quando eu andei no carro, eu vi que a suspensão tava toda detonada. Aí eu passei pro cliente, ele ficou de trazer. E trouxe o carro aí. Aqui é o seguinte, galera. Aproximar aí, ó. Vocês vão ver aí, ó. Olha aí. Bucha de leque já rachada. Dos dois lados. Então foi tirado aí. Os dois leques. Tá bem ruinsinho mesmo. E também, essa bieleta tá batendo. Tem que fazer a troca aí das bieletas. Tranquilo? Aqui, a gente tem um Fiat, um Fiesta, né? Que eu tinha falado com vocês. Bem surradinho mesmo. Foi um carro comprado no leilão. Então tem muita coisa, muita coisa pra fazer mesmo. O dono não esperava que ia ter tanta coisa pra fazer. E olha que a gente nem colocou a parte de lanternagem interna de banco, painel. É, às vezes a pessoa dá sorte no leilão. Mas às vezes, não. Beleza? Então, é isso aí. Pessoal, a Mercedes aí, ó. A E350. Funcionando bacaninha agora. Pra quem viu nos outros vídeos. Tava falhando muito. Agora o motor aí, ó. Paradinho. Pode até colocar um copo d'água em cima. Pro V6, não tá? Trabalhando show de bola. Mas o que acontece? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. O Ars, dá uma acelerada aí. Só pro pessoal ver. Agora dá pra... Agora tá firme. O carro tá gostoso pra andar. Olha o barulho aí, ó. Beleza? Pessoal, deu até uma névoazinha de fumaça. O que que a gente vai fazer o teste agora? Amanhã? É... Amanhã eu vou ver de manhã. Vou até funcionar o carro. Vou mostrar pra vocês. É... Como é que tá a situação. O que que eu fiz aqui? Aqui nós testamos injetores. É... Por último. Eu tirei a medida... A taxa de compressão de todos ali. Medi a compressão do cilindro por cilindro. Porque tem o cilindro do canto ali, ó. Que não tava queimando legal. Sempre tava molhando a vela. Taxa de compressão tudo legal. É... O motor ali. Os bicos. Tudo beleza. O que eu fiz foi pro seguinte. Tem as bobinas desse lado de cá. E a desse lado de cá que já foi trocada. Certo? Peguei essas daqui. Que são as novas que tava daqui. E passei pra cá. Por quê? Esse cilindro aqui com as bobinas novas. As velas... Fica... Trabalha branquinha. Porém, esses daqui a vela já não tava com a queima legal. E a primeira sempre falhava. Mas as outras duas ainda ficava trabalhando mais ou menos. O que que eu fiz? Peguei as bobinas de lá e passei pra cá pra eu poder fazer o teste. Né? Porque se aquelas bobinas não tivessem legal, tivessem um pouquinho fraca. Como eu tô na suspeita que esse lado aqui do cabeçote tá passando óleo. Então ela não conseguiria fazer a queima direito. Com aquela bobina mais forte poderia melhorar. E foi o que aconteceu. Essa foi minha suspeita e o carro funcionou bacana. Tranquilo? Mas aí amanhã cedo eu só vou fazer o teste da fumaça. Né? Que parece que ele tá queimando o óleo. E passar pro cliente. Até porque... É... Ele queria ver aí o que que se tinha que abrir o motor. Se não tinha. Então a gente vai passar pra ele. Pelo menos o carro já ficou melhor pra andar. Já não falha mais. E tá bacana. Só ver a fumaça amanhã cedo. Galera. Agora ó. Vamos ver o horário aí ó. Ainda não é nem 7, 8 horas. 7,56. Fazer o teste. Vocês viram aí no... Na parte anterior do vídeo aí ó. Um pouquinho mais pra trás aí. Que a gente tá continuando hoje a gravação. É... O Mercedes funcionou bacana. Agora vamos ver agora de manhã. Porque esse carro tava dando um pouquinho de fumaça. Né? Não sei se essa fumaça aí era proveniente do tempo. Que o carro ficou aí. Falha no cilindro. Mas eu acho que não. Acho que não. Tem certeza que não. Ele tem um probleminha no motor. Então. Eu aliás vou fazer o seguinte. O asso. Funciona ela ali pra nós. Deixa ela na marcha lenta. Deixa o asso funcionar o carro. A gente vai ver se ela vai dar a fumaça. Deixa ela na marcha lenta. Olha aí ó pessoal. Na parte da manhã ó. Dá uma fumacinha realmente. Fumaça considerável. Olha aí pra vocês verem. E esses sintomas aí ó. É de guia de válvula. Que depois que ela esquenta. A fumaça passa. Deixa eu só ver aqui se ela ficou falhando. Ela tá acusando ali. Problema na bateria. A gente já rastreou ela. E. A parte de injeção. A gente apagou a luz. Só que agora a gente tem que conferir a bateria. Na verdade a bateria que ela tá funcionando ali. Não tá legal. Mas vamos ver se ela tá falhando aqui. Menos mal aí. Ela molhava a vela o tempo todo. Agora a gente já pode acelerar aquela. E olha aí a fumaça ó. Ó. Se dá uma leve aceleradinha lá. Que o carro tá um pouco frio. Só pra vocês verem aí pessoal. Não tá legal mesmo o motor. Ó. Beleza. Dá pra ver que dá uma. Dá uma fumaça galera. Considerável. Com um carro desse né. Carro com. 121 mil. 101. 121. 121. É isso mesmo. 121 mil. Dando essa fumaça. Mas esse carro como eu falei com vocês. Ele foi bem maltratado. Eu conhecia ele antes. Era um carro fino. Vendeu ele. E depois se eu não me engano. De 30 mil quilômetros rodados. Depois de um ano. Não me lembro. Voltou o negócio. E o carro voltou. Todo maltratado. E tem certeza que um lado aqui. Como ele é V6. Um lado dos comandos. Do cabeçote. Não está com a queima legal. Por isso que está com a fumaça. Porque as velas. Do lado esquerdo. Está show de bola. As do lado direito. Não fica com a queima muito legal. Então a gente vai passar pro cliente. Explicar pra ele. Mas olha lá. Ó a fumaça. Ó. Dá pra ver. E depois que esquenta. Fica show de bola. Não dá mais fumaça. Só na manhã. Que ela fica dando essa fumaça. Só na... É... O Line aqui pessoal. Foi montado o radiador. A gente fez o teste de pressão ali. Vou até ver com o Alisson depois. Foi ele que fez o teste de pressão aqui. Mas eu acho que ficou bacana. Aqui ficou bacana? Então ficou bacana pessoal. A gente está aguardando o reservatório chegar. Porque a gente vai trocar esse reservatório aqui também. Deixar um reservatório filé aí. E chegou pra gente a... O retentor. Aqui ó. Esse retentor aqui. Que é o retentor aqui do nosso Audi. Então agora sim. A gente vai montar o Audi. Beleza? E aqui no Fiesta a gente está aguardando aprovar. E no iX35 chegarem as buchas. Beleza? Então é isso aí. Pessoal. No Audi aqui é o seguinte. O Audi já está todo montado. Falta só... A parte de filtro de óleo chegar. Na verdade. Chegar o filtro de óleo. A gente vai colocar o óleo. E já funcionar. Vai funcionar. Show de bola. Beleza? O Fiestinha aqui está um dilema. Esse carro foi comprado no leilão. E ficou um pouco puxado. Na verdade. Não ficou muito puxado não. Porque eu não coloquei nem... Coloquei só o necessário pra esse carro. E o... E a cliente já achou um absurdo. Mas... E olha que assim. Foi só o básico do básico mesmo. E... Acho que ela comprou esse... Acho não. Ela comprou esse carro no leilão. Achando que o carro estaria bacaninha. Mas leilão eu acho que é sorte esse aí. Viu galera? Pelo que eu já vi. Porque tem muitos caras lá que tem contato. Lá dentro. E... Pelo que eu falo isso. Porque eu já... O que eu ouvi falar. Não sei se é isso. Parece... O que é bom lá. Não sobra pra gente que está indo ali na... Na... Uma vez na vida. Comprou algo pra uso. Eu acho que isso aí não sobra pra gente não. Isso é minha opinião. Isso é minha opinião. De se ouvir conversas, né? Ouvir conversas. Nem sempre tudo que o pessoal fala é mentira. Mas... Eu acho que ali dentro... Leilão rola muito alguma coisa errada ali. Eu acho que quem já tem os contatos lá dentro que pega a coisa boa. Se você vai lá e você está indo lá uma vez na vida ou está na morte. Você vai sobrar com o lixinho. E esse carro aqui foi um carro que a cliente comprou lá pra uso próprio. Achando que ia comprar um carro mais barato. Eu acho que ele saiu na faixa aí de... Não sei. Não sei quanto que vale esse carro. Mas eu acho que ele saiu na faixa de 12 mil reais. Me parece. Mas tem muita coisa pra fazer. Então tem que ver até onde compensa, né? O custo do leilão. O que você vai gastar no carro. Aqui tem muita coisa pra fazer. E eu não passei quase nada ainda. Eu passei o básico pra funcionar o carro. Lonas de freio ali. Quebrada. Amortecedor. Aqui a suspensão bate demais. Suporte do motor. Cilindro de roda vazando. Junta da tampa de válvulas vazando. Vela ruim. Cabo de vela ruim. Não tem bateria. Aqui provavelmente vai ter que trocar paletas. Eu nem coloquei paletas. Coloquei só pro carro funcionar. Os bancos lá dentro. Não... Estão tudo caído. Aqui ó. Vidro do vigia quebrado. Então assim. As portas não abrem. Não é problema. Aqui dentro. Tem que dar um talento. Porque o forro tá encardido. Volante. Rasgado ali. Os bancos aqui tão travados. Eu não sei o que aconteceu. Mas eles não saem dessa posição. Tem que dar uma lavagem geral. Não tem borracha na porta. Tudo deteriorado. Os bancos. Tudo manchado e sujo. Né. Muito assim. Muito detalhe. Que você não consegue. O que você vai ver. Muitas vezes. Você compra um carro achando que tá barato. E ele sai caro. E ela achou um pouco caro. O que ia gastar no carro. Ia gastar dois mil e pouco aqui no carro. E olha que assim. Pra um Ford. Dois mil e pouco. Quase nada. Porque as peças Ford é muito cara. Toda a suspensão do carro. Toda a parte de freio. A parte de injeção. Né. Todos os filtros. Bateria. Então eu achei que ficou até muito barato. Né. Mas. É claro. Tem que ver as condições da pessoa também. Porém. Tem muita. Olha aí. Você vê. O acabamento aqui. Do retrovisor. Não tem. Então. Esse aqui. A gente não vai providenciar as peças. Quem vai providenciar as peças. Vai ser o cliente. Até porque. Ela falou. Olha Cleiton. Eu não tô podendo gastar. Comprei o carro. Que eles me falaram que tava bom. E tal. Que eu acho que foi alguém olhar com ela. Olha aí. Tem amassada aqui. Acho que foi alguém olhar com ela. E acabou que o carro. Vai gastar muito nele. E acho que ela vai arrumar umas peças usadas. Pra colocar no carro. Bom. O carro já tá desmontado. Falei com ela. Que a gente pode dar garantia de nada. Então. Ela tá ciente disso. Vai providenciar algumas peças novas. E algumas usadas. Então. Paciência. Beleza? Isso. A gente não pode negar isso aí pro cliente. Infelizmente. Passando. A gente deixa tudo falado. E tá até registrado também. Então vamos lá. Só pra vocês entenderem. Que as vezes a gente quer. Comprar um carro mais barato. Ou eu vou no leilão. Que eu pego um carro assim. Assim assado. Então né. Bom dar essa dica. Que talvez alguém vai. Achando que vai comprar uma coisa boa. E entra na furada. Nem sempre dá certo. Que né. Complicado. No X35. No X35. Falta chegar a junta. A bucha. E a bieleta. Na verdade a bieleta chegou e veio errado. Na Kaoi aqui. A gente vai trocar o óleo dela galera. É. Trocar. Na verdade a gente já desceu o óleo dela. Tirou o filtro. Tava detonado o filtro. Vou mostrar pra vocês. É aqui onde é que vai o filtro galera. Bem disposto aí ó. Negócio bacana. Fácil acesso. E. Olha a diferença. Filtro de ar. Filtro de. De óleo novo. Olha a diferença. É claro. O usado vai tá sujo. Mas ele tem que tá sujo. Mas tem que tá em perfeitas condições. Né. Ele tem que tá íntegro. Sujo. Porém ele tem que tá com. Não tem que tá deformado. Né. Aqui chegou. Todas as guarnições. Que vai no filtro. Beleza. E no suporte lá. E na tampa. E. O que a gente vai colocar. Vai dar uma dose. Cavalar nele aí. De. Alpha X. Um. Condicionador metal. Que a gente usa aqui na oficina. Muito bom. Show de bola. É. Eu nem mostro muito dele colocando aí não galera. Porque as vezes tem a pessoa que tem opiniões diferentes. Mas na verdade. Eu fiz os testes. E é. Show de bola. Pode usar sem medo. É bom. Mas bom mesmo. E uso nas motos de trilha. Uso no carro. Os clientes. Vocês já viram. Muitos aí que conhecem. Eu conheci ele. Foi através de clientes. E logo logo. Eu vou mostrar para vocês. Até o pessoal da Alpha X. Veio dessa vez. Querendo deixar a máquina comigo. Para fazer o teste. Porém. Dessa vez. Foi culpa minha. Foi. Eu estava até agarrado. Tem vídeos aí. Que vocês viram. Que eu gravei no sábado. E eles queriam deixar a máquina comigo aí. Mas eu preferi não pegar. Porque eu não ia conseguir fazer o vídeo. Então. As vezes eu preciso da máquina. Para fazer demonstrações em outras oficinas. Ou empresa. E eu estaria com a máquina aqui agarrada. Isso não é o correto. Beleza? Então. A gente vai colocar o Alpha X. O condicionador de metal. Bacana. Quem quiser comprar. Pode comprar aí. As vezes você tem o seu condicionador da sua marca. Bacana também. É importante. A gente vai colocar nela. Não que isso aqui vai fazer parar de fumar. Que ela está dando a fumacinha de manhã. Mas é que o dono já falou. Coloca aí. Porque pelo menos protege mais um pouquinho. Eu não sei como é que está esse motor. Eu não vou mexer nisso agora. Então já coloca aí. Pelo menos. Porque eu não sei como é que o carro usufruiu desse carro. Então já coloca o Alpha X aí. E vai ficar show de bola. Isso aí não é para tirar barulho. Nem fumaça não. Tá galera? É proteção. Tranquilo? Pode usar. Ou esse ou o seu. Condicionador de metal. Não tem problema. Mas vamos lá. Aqui pessoal. Olha a diferença desse filtro. Aqui. O filtro tem que estar sujo. Não tem problema. Mas o filtro tem que estar íntegro. Olha o filtro que estava na Mercedes. Olha aqui. Que que é isso? Viu galera? Esse filtro aqui. Eu acho que nem nunca foi trocado. O filtro está pesado galera. Está uma sujeira. Mas uma sujeira. Vocês não tem noção aí. Eu vou tentar aproximar mais aí para vocês verem. Olha aí. Está emplastado. Eu dei um palpite nesse carro aqui. E eu acho que eu não falei errado não. Que antes eu conhecia esse carro. E era um carro show de bola. Um carro novo. Conservado. E esse carro foi vendido. E depois de 30 mil quilômetros rodados. Depois de um bom tempo. Eles voltaram o negócio. O cara devolveu o carro. Mas devolver o carro. Um lixinho. Um lixinho assim. Por ser uma Mercedes. Um motor desse. Não dá fumaça com 120 mil não. Isso aqui roda. Você vende o carro. Mas não dá problema no motor. Eu tenho certeza que esse cara não fez nada. Não trocou óleo. Nada. Nada. Porque o óleo estava um barro. O filtro como vocês viram. Filtro de ar. Tudo sujo. Então a gente vai colocar um filtro bacaninha. Aquela parte do filtro lá. Desmonta. Só para vocês entenderem. E a gente troca todas as guarnições. Tranquilo? Então é isso aí. E aqui tem uma pajeirinha. Essa pajeirinha corredentada. E fazer mais algumas revisões nela aí. Conferir mais algumas coisas. Então é isso aí. Pessoal. A gente estava indo já. Coloquei o filtro de óleo aqui na Mercedes. E a gente estava indo. Aqui que vai o filtro de óleo. Colocar o acabamento aqui né. Para poder dar um grau nela. Mas olha aqui para vocês verem. O filtro de ar do carro. Como é que está. Olha pessoal. Olha a sujeira aqui dentro. Mas esse não é nada não. Esse aqui está pouco. Ele vai dois filtros de ar. Olha aí. Olha. Situação. Nunca. Nunca foi mexido depois que vendeu esse carro. O filtro estava pregado aqui galera. Olha aqui. Olha a situação. Olha aqui que areia. Isso aqui é areia galera. Dentro do filtro. Isso aqui foi porque a hora que eu virei o filtro. Caiu nessa lateral aqui. Olha. Como é que o carro não risca o anel. Como é que não risca a camisa. Olha esse outro aqui. Do mesmo jeito. Se a gente virar ele no chão ali. Vou bater ele aqui no chão. Só para vocês verem. Ter uma noção. Olha. Olha aí. Só para ter uma noção. Só para vocês verem. Como é que o carro não dá fumaça. Olha aí. Fala a verdade hein. Num carro daqui. É complicado hein galera. Esse carro ele vai dois filtros de ar. Uma aqui. E outra aqui. Entendeu. As duas bocas. Todo jeito vai sair uma só aqui na TBI. E isso aqui estava cheio. Cheio de mato. Desses negócios aqui ó. Dessa sujeira. Então. Infelizmente aí né. É complicado. A gente vai colocar o filtro novo. Até porque não tem como deixar um filtro desse. E depois vai passar para o cliente. Mas. Isso aqui ó. Querendo ou não. Essa areia fininha aqui ó. Essa terra fininha. Passa. Querendo ou não. O filtro vai ficando saturado. Vai ficando saturado. Chega uma hora que isso aqui começa a passar. Começa a passar. O carro começa a dar um excesso. Que ele já chega um momento que ele fica obstruído. Olha aí. Então. É complicado. Quando a gente. Quando eu tirei esse acabamento. Aquela tampa que vai aqui em cima. Porque tem essas duas bocas aqui ó. Que pega em cada filtro. E no final. As duas bocas vão direcionar para cá. Para a TBI. Na verdade a TBI dele. A TBI está mais embaixo. Aqui está o sensor de fluxo de ar. O MAF do carro. Então. O que que. Quando a gente tirou aqui. A gente já viu de cara. Isso aqui estava emplastado. Daqueles matinhos. Mosquito. Estava tudo cheio. Então. Não tem como. Colocamos óleo novo. Vamos colocar o Alfa X. Lógico. Vai dar uma melhorada. Com óleo novo. Com condicionador de metal. Que é um. Um excelente negócio aí. Filtro de ar novo. Vela nova. Então assim. Vai mudar o funcionamento do carro. Mas o que já está gasto. Não tem como. E esse lado aqui. Do cabeçote. Tem certeza. Que esse lado da camisa. Deve estar arranhada. Que ela dá uma fumacinha. De vez em quando. Então é complicado. Só para vocês entenderem aí. A importância. Que é um filtro de ar. Vamos colocar o filtro de ar novo. Né. E. Bom. Já vai melhorar alguma coisa. Tranquilo. Só para vocês verem aí. O X35 aqui. Já está. Quase ficando pronto. Né. Na verdade. Falta chegar as bieletas dele. E a gente está terminando de montar aqui. As buchas. Olha. Para vocês verem como é que ficou. Foi feita a troca das buchas. E agora as buchas aí. Show de bola. Beleza. E na Mercedes aqui. Chegou os filtros. Né. Agora sim. Os filtros bacanas. Para a gente montar no carro. Então a gente vai colocar. Olha. A diferença galera. Ó. Para aquela sujeira. Aiada de terra. Olha aí. Colocar um filtro de ar bacana. Vai ficar show de bola. A. TR4 aqui. Foi aprovada. A gente vai fazer troca de. Correia dentada. Uma revisãozinha. E. Tem um i30 também. Que a gente vai fazer trocas aí. De correr dentada. Fazer um orçamento. Beleza. E no. Fiat Linea. Que vocês tinham visto aí. O. Fiat Linea. É. Chegou um reservatório original para ele. Genuíno. Fiat aí. A gente colocou. Já ficou pronto. A Mercedes que está lá em cima. Aquela Mercedes lá. Acabou de chegar para ela aqui. Pivô da suspensão. Está aqui ó. Chegou o pivô da suspensão. Então a gente vai trocar o pivô. E liberar aquela Mercedes. Beleza. Então. É isso aí. Pessoal. Na Mercedes. Pedonei o seguinte. A gente já colocou tudo. Né. Deu um grau aqui ó. Agora o trem ficou bacana. Ficou beleza. O que a gente vai fazer agora. Colocar o Alfa X aí. Condicionador de metal. Olha aí ó. Ele é. Como se fosse um óleo mesmo. Mas vem lacradinho. Com selinho vermelho ali ó. E aí. Tem outro. Vamos colocar dois galera. Que essa bichinha. Ela é meia bruta. Aí pessoal. Pegou um. Só para mostrar. Ele vem aqui ó. Travadinho aqui ó. Tudo lacrado. Aí. Colocar dois aí. Porque. Aqui pega. Sete litros de óleo. Então. Nervoso. Aí tem que colocar dois. Beleza. Então foi colocar. Dois frasquinhos de Alfa X. O que tinha para a gente fazer nesse carro. Foi isso. Colocou os filtros novos. O carro ficou andando bem. Porém. De manhã. O carro. Dá uma fumacinha. De manhã. E consequentemente. Quando estiver andando. Com certeza. Vai dar uma pequena fumaça. Né. Mas. Com certeza. O motor dele aí. Teve algum. Sofreu alguns danos. Por causa da falta de revisão. Troca de óleo. Por exemplo. Óleo. E a parte de filtros. Né galera. A parte de. Filtro de ar. Beleza. Pessoal. Aqui no i30. Aqui no iX35. Falta só. Chegar as bieletas. Já foram colocadas ali. Os leques. E a gente está aguardando. Até montou o Fiesta aqui. Aguardando a. Para o cliente fornecer as peças. Né. E a pageira. A gente começa no próximo vídeo também. Tranquilo. Então é isso aí. Mercedão ali. A gente já vai liberar. Vai pegar a outra Mercedes ali. Também estou doido para esses carros vazarem. Carro parado na oficina. Corro o risco de arranhar. Já viu como é que é. Então vou colocar o pivô nela. Já. Dá a linha nela também. E amanhã vocês continuam na sequência aí. Beleza. Então é isso aí. Joinha básico. Você que não está inscrito no canal. Vacila não.